A CIDADE NO BRASIL 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 Vai contar quem nós somos Vamos falar que é o Francisco, é a Fátima É a Adela, é o Guilherme É a Gabriela, isso é o quem E quem estamos Com essa denominação Mas o que nós somos É diferente O que significado na verdade Nós temos dentro da criação E a resposta por mais materialista Que seja criatura é Quem você é? Ele diz eu sou Criatura As pessoas devem dizer Criatura, mas raciocina A gente não fala assim com as pessoas Dessa maneira falando com nossos filhos, com nossos amigos Pensa bem criatura Pois está absolutamente correto Criatura pressupõe A existência de um Criador A gente precisa perguntar para o materialista Se ele acredita em Deus Se ele é criatura Já está intrinsecamente Afirmado de que ele Tem o corpo por isso Criador Qualquer que seja o nome Que a gente vê Criador Eu já disse aqui nessa casa Isso Mas vou repetir Há quem diga Se refere ao Criador Mas não chama de Deus Há quem diga Que é Alá Há, Jeová Jeová, Forri Foco divino Arquiteto supremo Lá na Índia Brahma Na casa verde É espina Cariola Antártica Qualquer que seja o nome Se refina ao Criador Mas mais ainda Não é pouco ser criador Não é pouco ser criador É pouco A gente atribui ao Criador Pela impossibilidade de palavras mais adequadas A gente atribui ao Criador A infinita e eterna bondade e justiça Se o autor de uma tela É Criador dela Ele impõe o caractere dele As características dele As tendências dele Então se nós somos criador Nós também temos impressa As características do Criador E mais do que isso Não é pouco ser criador Porque temos a individualidade Responsável De sermos a representação Da vontade do Criador Mas mais do que isso Nós somos imortais Eu sei que muitos espíritos Dizem que a gente é eterno Não, nós somos eternos A gente não é eterno não Porque o conceito de eternidade Daquilo que não se identifica o princípio Nem o fim O princípio da gente é ele Simples de compreensão E ignorante de saber A palavra ignorante É na verdade de desconhecimento De saber Mas para evoluir Para todo o sempre Por isso a gente falou Na essência do bem Que é para a evolução indefinida Então vamos raciocinar Se o Criador Se o Criador Nos cria Nos permite essa evolução constante Para todo o sempre Para nada Para ficarmos estacionados Não Basta dar uma olhadinha em nós Basta que a gente se olhe no espelho da consciência E ver o quanto nós evoluímos Que estágio que a gente está Quanto tempo nós temos de homagem Principalmente aqui no nosso planeta Que idade nós temos Eu vou lá evocar o André Luiz E perguntar se sabe que idade você tem Não vai falar De público não A idade atual Mas a de sempre eu vou dizer Posso falar a idade dela? Para vocês Sabe por que eu devo? Porque a dela É a mesma A dele Dela Minha Sua Mais ou menos Mais ou menos Diz lá o André Luiz Uma evolução em dois mundos Da genealogia do espírito A coisa bonita é isso Que é Toda a existência Diz que a gente tem Diz que a gente começou A se iniciar Aqui Ensaiar Entre vírus e bactérias E chegar às portas Da humanidade Da homenidade Vai chegar Já no espaço No estágio que a gente está não E que a gente Graça o sapato Faz chapinha E na hora gravada Nada Só sair do pensamento Fracionário Das ideias Relâmpago Para Para O pensamento contínuo Só já comer aí De lá Daquele início Até Estou falando De planeta Até Até Esse estágio Da ingresso Na humanidade Antes até mesmo Da racionalidade Do Guilhermito Só o pensamento contínuo A gente tem A bagatela Não se assusta Ao contrário Se orgulhe Dentro do melhor conceito De orgulho Que existe Temos a bagatela De 15 Milhões De séculos Então Ela deveria não Ficar com a mão acima Mas cruzar e desistir Quer dizer Um bilhão e quinhentos Milhões de anos Nos contemplam Está bem conservadora Então Essa criatura Que somos nós Com essa Aquisição de experiências Ao largo de todo esse tempo Significa Que O criador Nos outorga As características primárias Através da lei natural E nós vamos Acrescentando Conhecimentos Experimentações Ao largo de todo o tempo E vamos criando Vamos potencializando Aquilo que Na nossa missão De hoje Nessa Enunciação Do nosso Emmanuel Através do Paulo Nós vamos criando Aquilo que é A nossa característica O nosso dom Que a gente pode Desensificar Algumas criaturas Não são muitas Tem aí As características A possibilidade De terem Avultados Bens materiais Bens financeiros Serem ricos De Bens materiais Outras criaturas Têm O dom E o acidente Aperfeiçou Nem prontos Aperfeiçou São compromissados Com a humanidade E trazem O conhecimento Outros Têm Dons espirituais Não tem Às vezes Tem muitos outros Mas tem Dons espirituais E uma grande Parcela de nós Tem um pouco de tudo Aí alguém vai dizer Não, você falou De riqueza Eu não tenho Não é bem assim Nós vamos ver Efetivamente Cada uma Dessas questões Para a gente Se identificar A intenção De reuniões Humane hoje De assistência Coletiva e espiritual Nos preparando Para o passe É exatamente Nos basearmos Nos ensinamentos Do namorado Mestre Jesus E dos seus seguidores Direto Mas aplicar No dia a dia Aplicar para a gente Porque senão A gente vai ficar Decorando versículo E capítulo Aí desnecessariamente Friamente E é por isso Que a gente vai Trazer para o nosso Dia a dia Com relação Aos donos Da riqueza Que algumas criaturas Alcançam Seja por fruto Do seu trabalho Seja por fruto De herança Ou seja Por fruto Daquilo Que algumas criaturas Chamam de sorte Sorte não existe Sorte está aliada A acaso Ou acaso Não existe Acaso quer dizer Sem causa E portanto Nada A nenhum efeito Na verdade A todo efeito Corresponde a uma causa Se não tiver A causa É aparente Na verdade Então Essas criaturas Que a gente está alegando Tendo sorte É que ganham Nos jogos Nas roteirias Acham dinheiro Se é honra Tesouro Quando o civil Falava disso Não achava Que as criaturas Que encontram Tesouro Falava até Na linguagem anterior Mas Essas criaturas Podem Efetivamente Viver Vaidosa E orgulhosamente Egoisticamente A custa Desse resultado Financeiro E muitas das vezes Ainda que tenha Um resultado Mais aportado Muitas das vezes Estão angustiados Estão aborrecidos E até desencarna As precoces De criaturas Que passam Cedo Para o mundo espiritual E ele chega do lado Diz que morreu De depressão Depressão É igual a virose Virose É a salvação Da medicina Não é isso? Não sabe o que é A gente não sabe o que é Vai com a virose Não sabe o que é O mal espiritual Olha que depressão Então É possível Que algumas criaturas Usem isso De maneira Egoisticamente E Há possibilidade De aplicar Esses dons De maneira A evoluir Construir Produzir Dar emprego E tudo isso É aplicação De um talento De um dom De uma tendência Da criatura A auxiliar As outras criaturas Sem precisar Nem de nenhuma mística Nem de alguma Mágica Nenhuma Eu me lembro Perfeitamente bem De que uma vez Estávamos em Uberada E esperando o finalzinho Para aborrecer o Chico A gente era vampiro Dona Net Era a irmã De ele Mas nós éramos vampirescos A gente saia rapidinho Da lá Do centro espiritual Da prece Sete da manhã Depois ele ia para casa Ver para aborrecer Um pouquinho mais E uma senhora Chegou ao Chico Na hora de Despedir dele E disse o seguinte Chico Que maravilha Que extraordinário É participar Aqui Nesse banho Espiritual De fluidos maravilhosos De entendimento Naquela época O Chico recebia Aquelas mensagens Na quadrilogia Ponte Vivo Dino de Luz Esses livros todos E O Chico disse É mesmo Que bom que você Pensa assim Minha irmã Ele falou Eu gostaria É que o meu marido Viesse aqui Porque eu queria Na verdade Que ele assistisse Um pouco disso Mas ele não O Chico disse Tá de quem? Aquele jeitinho dele Tá de quem? Porque o meu marido Só pensa em trabalhar Só pensa na verdade Em produzir Em habilidade E em brincar Não faz outra coisa Na vida E quando eu digo Que eu venho para cá Ele diz Vai sozinho Vai com Deus E o Chico diz E daí? O que ele faz? Ele fala Ele trabalha Ele é fabricante De imóveis O Chico disse É mesmo Ele tem uma fábrica Média Pequena Como é que é? Ah É uma fábrica grande E tal E ele só pensa Na verdade Em trabalhar O Chico diz Ele tem E aí o que? Com 100 120 empregados Chico Ele tem 11 fábricas De 12 imóveis Espalhada pelo nosso estado E por todo o sudeste Tem 11 Ele falou É mesmo? E quanto ele tem de empregado? Ele falou Olha Uma fábrica aquela De mais ou menos Mais ou menos De 1.500 a 2.000 Empregados ao todo O Chico ficou pensando Olhando Ela falou Você não acha Que estava na hora De vir aqui? Ele disse Não acho não Minha irmã Todo mundo ficou Integravo Até eu que estava Do lado dali Fiquei integravo Aí Ela disse Por causa de queixo Ele disse Se você imagina Minha irmã Se você convence O seu marido De vir aqui E de repente Ele se entusiasma Como você está Entusiasmado E larga As fábricas dele 2.000 2.000 empregados A razão de 3 filhos Mais uma esposa São 4 A bagadela De 80.000 pessoas Aliás Desculpa 8.000 pessoas Desempregadas Precisando do alimento Deixa ele Com esse dom De gerar produção De gerar emprego Eu não sei Se ele usou a palavra Dom ou não Mas é isso Que ele queria dizer Efetivamente Então Esse é um dos aspectos A que o Paulo Tocou E que nós No nosso dia a dia Às vezes Algum de nós Mesmo que está Presente aqui Tem esses recursos E deve se Conscientizar É melhor A aplicação dele Sem precisar Despojar-se Porque isso também Despojar-se é Uma forma de egoísmo Falando de egoísmo A gente vai falar Mais ainda Quando falar Do conhecimento E quando a gente Falar Dos donos espirituais Falando em egoísmo Eu me lembro Que um kateque Perguntou Para os espíritos E se eu me falo É uma das Diversas Diversas E a tarde Ele respondeu Para o nosso kateque Perguntou Na tradução Em português Qual é o vício Radical Da humanidade E eu fiquei Veio de Olha em pé Com essa palavra Radical Fica pensando A menina do skate Mora em corda Essas coisas todas E fui olhar No livro Dos espíritos Em francês E não é que lá Estava em francês A palavra radical Radical Desse jeito Então O que nos interessa É a resposta Dos espíritos Para o Gabriel Dizendo É o egoísmo É o egoísmo É a idolatria De mim mesmo Interesse subjetivo Exclusivo E aí O kateque Que não dormia De cutina Claro Toda pergunta Se o espírito Não fosse adiante Ele tinha que Reperguntar E ele reperguntou Por que É o egoísmo Resposta Lapidária Porque na base De todos os vícios E defeitos Da humanidade Está O egoísmo Que quer dizer Que não existe Nenhum vício Nenhum defeito Que não seja Fruto do egoísmo Da criatura Vamos pegar um exemplo Que a gente veio aqui Para conversar No final tem Billy Light Tem Aguinha Com o indicado Pessoal Então Viam aqui Para conversar Qual é o vício Mais comum Que a gente tem Suportável De droga Lícita Meu irmão Hoje em dia Os coitados Nem fazem mais No prédio Uma avenida paulista Vai de fora Exercitar o vício Qual que é Tabagismo É isso É bonito o nome Tabagismo É fumar Vamos ver Isso aí é um vício A gente classifica Na didática do espiritismo Classificamos vícios Aqueles de natureza De condicionamento Fisiológico Ou seja Físico E defeitos Aqueles de natureza De condicionamento Espiritual Os vícios Portanto Por serem fisiológicos A gente adquire Em uma encarnação E pode Logo É a mesma Naquela própria encarnação Já Os defeitos A gente Burila Através De várias Encarnações Vamos falar Um defeito Para depois A gente falar Deve também Por exemplo A maledicência Mas vamos falar Do vício Por que Que alguém fuma Desculpe Se alguém fumar Não tem nada A ver com isso Pode continuar Fica à vontade O suicídio É livre Sabe por que Que é livre Porque O livre-arbítrio A definição de Emmanuel É a capacidade Que a criatura De fazer o que bem Entende Olheira Para a concentração É isso É da lei De causa e efeito Por que Que alguém fuma Pergunta para alguém Por que você fuma Fuma Porque eu quero Porque eu gosto Meu dinheiro é meu Eu compro O que quiser E se eu tiver O que quiser Uma comunidade Eu vou para o hospital Com os meus recursos E eu morro Por minha conta E eu já tenho Até campo a comprar Tudo deu Para mim Comigo Por mim Eu Vou dar na base De um vício O egoísmo Porque ele só diz Que é ele Isso que quer Que é para ele Então pegar aí A maledicência Por que Que alguém fala Mal da vida dos outros Porque julga E julga Comparando com quem Comigo Então eu digo Eu Jamais usaria A blusa roxa Não é o povo É a quinta Eu estou pegando ela Aspas para Cristo Mas é para a gente E todo mundo Seguindo o passo Eu não usaria Imagina se eu Fosse vestir Uma roupa cornelosa Que queriam Para mim Eu Eu Nem chego perto De comprar uma roupa Dessa coxa Está vendo Eu Para mim Para mim Isso faz um mal Estar Incrível Eu Eu jamais E assim Eu Para mim Comigo Perceberam na verdade Essas parênteses A respeito Do egoísmo Que dentro dos dons A possibilidade De a criatura Detendo o líder E fazer Egoisticamente O que ele bem Entende A meia leu Para ele Ainda mais A vida Desses dons materiais Que a gente falou Mas É possível Nós aplicarmos Através De uma doação Através De uma construção E através Por exemplo Da educação Onde a educação Permitirá Que criaturas Que têm O dom De ensinar De encaminhar De esclarecer De iluminar As outras criaturas Que pena Que nos terceiros Mundo ao qual Nós permanecemos Também aqui Que pena Que não se valoriza isso Que pena Que não há reconhecimento Nenhum material Não há reconhecimento Antes o contrário Para uma religião Aquele capa Segundo Nenhum plano Criatura dessa Uma criatura dessa Está compromissada Com a humanidade Vem preparada Em outras informações Potencializando Cada vez mais E melhorando Cada vez mais O seu conhecimento Para passar Para as outras criaturas Guardar para si O conhecimento De si encastelar Como diz Uma boa parcela Das pessoas Eu vou ficar na minha Vou ler Aprender Vou ficar na minha Essa história De ficar na minha É parar É na verdade Aberrar o conhecimento É guardar para si O talento O dom Portanto É extraordinariamente Evolutível É o que fala Com o livro Isso aí Que há Para a criatura E para utilizar Se ela utiliza Em benefícios Das outras criaturas Esse conhecimento Da mesma maneira Os dons espirituais Que não precisa Não precisa Ninguém Como Paulo disse Não precisa dizer São todos Na verdade Um don de curar Onde se nós Nem com as escolas Espíritas Principalmente Com as escolas De educação mediúnica Existem duas vertentes Que no fundo No fundo É estudo isso Que são Aprendiz do Evangelho E educação mediúnica Mesmo que haja Nomes diferenciados Nas casas A vertente é essa Vem Pensando nisso Em Transformar Transformar-se Aprender Aprender A mediunidade Para aplicar Em favor Dos participadores O nome do curso Na verdade Não é curso De médiums Como a gente diz Aí fora Mas é de educação Mediúnica Se a gente vai educar A mediunidade Se ele diz Que criatura Já O tempo Então Esse lembrante Vale para nós Em termos de dons espirituais Nós Todos Na verdade Temos a Potencialidade De aplicar A mediunidade Portanto Somos todos Médiums Potenciais Alguns A maioria de nós Na verdade Têm a mediunidade Estática Segundo os estudiosos E é isso aí No livro Mediunidade E outros Têm a mediunidade Parefeira Aquela dinâmica Vejam a Diferença Estática Estária em si Ali latente E a dinâmica É aquela Aplicada É óbvio Que a mediunidade Dinâmica Exige Muito compromisso E muita Perseverança Na aplicação Dela Olha lá O irmão Estava falando Na nossa lição De hoje Será que é preciso Nós recebermos Espíritos É muito bonito Excelente É altamente Fraterno É realmente Uma lição Extraordinária De Apoio A criatura Humana É muito bonito Mas todos nós Somos assim Médiuns Psicógrafos Médiuns Psicobictoriógrafos Comido essa palavra Que é mediunidade De pintura É verdade Pintura mediúnica Ou Médio psicofônico Ou médio de cura Médio de efeitos físicos Alguns até gostam Outro Filosomimos isso Numa casa espírita Lá perto do Caramba Do antigo Caramba Bruto O pessoal Se preparando Para Fazer Sessões De Apalição Tengível Que é Na verdade O que nós chamamos De materialização E eu fiquei me perguntando O que vão preparar O que essas pessoas Vão preparar Na verdade De que maneira As criaturas Vão se Aproxegar Nesse tipo De atividade Mediúnica Será que é preciso A gente ficar preocupado Quando a gente vem Para o curso De educação Mediúnica Na casa espírita Nós Nós chegamos Para entender O fenômeno Mediúnica Para compreender Para valorizar E para incentivar As criaturas A isso A essa A despertar Mediunidade Mas Cada um de nós É de um potencial Dentro do conceito Nosso De aplicação Dos nossos dons É absolutamente Necessário Que a gente Se conscientize De que nós Somos capazes No dia a dia De aplicar A nossa mediunidade Essa chamada Mediunidade natural A mamãe Quando o nenenzinho De dias De semanas Ele chora Insistentemente A mamãe Aplica a sua mediunidade Põe a mão Sabe que é o ovidinho Sabe que é a barriguinha Sabe que é Uma coisa apertada No pé Isso na verdade Essa ligação Não é simplesmente Uma ligação Integrical Mas a ligação espiritual É um uso da intuição Própria E até mesmo Parcela de inspiração Já os papais Nesta encarnação Que a gente é só papai A gente está nessa polaridade E nessa encarnação Não tem essa percepção Então a mamãe tem E repentinamente Nós nos descobrimos Uma coisa curiosa Que nos falaram Essa semana Eu passo na Avenida Paulista Milhares Gente, é um negócio assim De dois, três milhões De criaturas Que transitam Pela Avenida Paulista Diariamente Milhares de criaturas Assim vivendo E de repente Vem alguém Cruzando As pessoas Vem Falar comigo Pedir uma ajuda Pedir um pão Pedir um sanduíche Isso costuma acontecer Assim de maneira constante O que as pessoas pensam Vem em mim A resposta seria A gente dar hoje Vem na criatura Um verdadeiro foco de luz Que sabe Uma verdadeira leitura mental Chamada leitura da atmosfera fluídica Ou leitura áurica Como quiserem aí De ser atraído Atraído literalmente Para o auxílio Sabedores Essa criatura sabedora Inspirada De que as demais Não pararão Nem sequer para ouvir Mas você parará E você auxiliará Isso é A aplicação da leituraidade Aplicando o dom Natural Sem compromisso nenhum Sem precisar ficar Martelando Essa coisa Eu até Comparo Essa criatura Com uma lâmpada E as outras criaturas A mariposa Ela se dá música Isso né E ela é atraída Para se aquecer Nas suas necessidades Isso é a leitura De natural Como é Quando alguém Nos telefona E diz Ou vem lá no nosso trabalho Vem e diz Posso dar uma palavrinha Com você Quando a criatura Não tem esse compromisso Com essa consciência Ou ela abafa Essa consciência De que ele Tem donos espirituais Capazes De De Amparar As outras criaturas O que que faz Telefona Nossa criança Atende E fala Quem quer falar com ele E era essa a pergunta Aí o sujeito fala É o papai Queria falar com o papai Sabia se ele está aí Porque eu estou precisando Dar uma palavrinha De uma situação ruim Qual é o seu nome Meu nome é João Pai O João Quer falar com você Diga que eu não estou Renunciou A um instante A um instante De fazer brilhar No melhor sentido Da palavra Brilhar O seu Caeté O seu espírito Que é O dom é diverso Mas o espírito é o mesmo Diz O nosso Espírito é o mesmo É Portanto Nós somos capazes Mesmo De Passar A nossa Esse nosso dom Em favor Das outras criaturas A cada criatura O pai O criador Reserva Reserva Uma característica Um dom Que a gente deve A potencializar Uma consta Que uma companheira nossa Estava regando um jardim Num bairro afastado De São Paulo Na periferia de São Paulo E nisso Apareceu um garotinho Maltrapido Escalço Os pés sujos Com as velas O nariz Apareceu E falou Senhora A senhora tem pão velho E ela pensou Por que será? Então me dá uma raiva Quando eu escuto Esse negócio De dar pão velho Como se eu fosse Culpado de ele Na verdade Não ter pão E ainda vem Pedir Pão velho Como se eu tivesse Obrigado Aguardar o pão velho Para dar para os outros Pensando Isso O menino ficou Só olhando Como se estivesse lendo Os pensamentos dela E recuou Dizendo Pode deixar Ela falou Não menino Vem cá Vamos conversar um pouco Vem cá Onde é que você mora? Aí ele falou O lugar Para ele morar O dobro De distância Daquele período Igual O ônibus Ou o trem Que você pegou Para ali e para cá Nenhum Senhora Vinha perto Ué Mas é muito longe Isso É sair Duas e meia da manhã Junto com a minha mãe Que ela pega a roupa E chinelo Para outros lados E como ela lavava a roupa Para fora Ela precisava chegar Sabe oito Oito e meia Em casa Para cumprir Com a comunicação E o seu governo Se arranjou Com o pão velho E a escola Menino Tem não Senhora Tem não Nós somos nove irmãos E o nosso pai Apareceu cedo É mesmo Ela foi ficando Meio que arrasada Por ter pensado Aquele tipo de coisa Menino Entra aqui Chega aqui Que a tia Já mudou Que a tia Fez Um bolo de fubá E está quentinho Agora Ele falou Não Não carece não Senhora Não carece não Se a senhora não tem Pão velho Está tudo bem feio Está tudo ótimo Não Mas você come Eu vou te dar o bolo Para você levar Ele ficou Pegou a sacolinha Pegou Ele falou Não precisava Nada disso Ela falou Precisava sim Você deve estar com fome E seus irmãos também Ele falou Não senhora O que precisava Já valeu Era a senhora Conversar comigo Falar comigo Mostrar que eu sou alguém Que eu tenho um nome Que eu tenho uma família Que eu tenho uns irmãos Que eu tenho uma mãe Isso Ela Absolutamente Vale para mim Isso demonstra Essa historinha Essa historieta Contada pela espiritualidade Demonstra Que A mediunidade Poderia ser Refreada Mediunidade natural Como estamos falando Nada de efeitos físicos Nem efeitos intelectivos Não Ela poderia ser Ablacada Porque no entanto Foi utilizada Um pouco a força Simplíssima Mas utilizada Em benefício Das outras criaturas Eu tenho um jornalzinho Antigo Já está aqui Na maior idade Era uma entrevista Com o nosso querido Chico Xavier E até o nome De bem e mal sofrer E ele diz O Chico diz aqui Estamos sofrendo Mais por essa entrevista É ele Não é Mano Nem André Nem Sheila Nem Meimeiro Ele Estamos sofrendo Mais por excesso De conforto Do que por excesso De desconforto Morde muito mais gente De tanto comer E de tanto beber Do que por falta de comida A gente vê na televisão Notícias De os nossos restaurantes Com medo De dar qualquer Glor de barriga As pessoas assistindo Jogam Absolutamente fora Montanhas Montanhas E as criaturas Se fartando A mesa Como diz O nosso André Luiz Comendo as fíceiras Das outras criaturas Bom Mas isso é um problema dele Agora O que eu achei curioso É isso aqui E aí Chico Como é que está Como é que estão As criaturas Ele diz Existem pessoas Que possuem 35 pares De sapatos Ninguém colou a sua cabeça 35 pares de sapatos E ele diz Aonde será Que essas pessoas Irão arrumar 70 pés Para calçar Esses sapatos E é E ele tem a mais absoluta razão Despertício O egoísmo E a vaidade Das criaturas Faz isso Hoje em dia A indústria Da falsificação É muito grande Porque as criaturas Gostam de ter O sapato Da marca tal O terno Da marca A coragem Com esse tipo A bolsa As bolsas Então são É o maná Dos vendedores Esses contos De coisas Então Nós temos Só que pensar O seguinte Essa determinidade Natural Ela Embora Às vezes Ela não A gente não Esteja consciente De que naquele instante Ela está se manifestando Lá interiormente Nós Espírito Vamos fazer um parênteses Aqui Vamos parar Com essa história De dizer Hoje meu espírito Está doente Hoje meu espírito Está alegre Hoje meu espírito Está triste Está bom É assim Que leva de meu espírito Só eu Espírito Agora meu corpo Que eu estou usando Que é a aquisição Meu pelo espírito E coisa desse estilo Ali E a gente tem que A partir desse instante Lembrar Que nós Espíritos Temos a capacidade De utilizar Uma ferramenta Chamada vontade E a vontade A vontade É uma aquisição Ao largo Dessa escalada Bilenar Que a gente tem Para produzir Pensamentos Que possam Sofrer Os nossos desejos Interesses E o obviamente Que a gente chama De vontade Os nossos interesses De maneira geral E por isso Impressionador De um impressionador Até de chapas Fotográficas Então Se ele é Energia A gente tem que Evocar Vamos evocar Einstein Fala para nós Sabe qual Einstein Ele está por lá Se ele tiver Ele vai dizer para nós Einstein Fala para nós O que é energia E o que é que ele diz Ele diz para nós Energia Equivale É igual A matéria Acelerada A velocidade Da luz O quadrado É isso 300 mil Kilómetros Por segundo Vezes 300 mil Kilómetros Por segundo Você fez a continha Chego de zero A parede De lá Então Isso que ele diz Então energia É igual Equivale É matéria É isso Quer dizer Acelerada A essa velocidade Extraordinária Que o nosso Einstein Deduziu Ora Se ele é matéria Ao nós Emitirmos O nosso pensamento Nós estamos Colocando no mundo Material Uma reserva Fluídica Porque fluido É matéria É isso Ele é matéria É o mais aproximado Na verdade Da matéria Elemental Universal Que os espíritos Falaram de fluido Gostam de universal Mas o Kardec Ele falou Matéria Elemental Universal É isso Que é o nome Científico Vai do fluido Então Nós Estamos espargindo Fluidos E quem estiver Dentro daquela Sintonia Daquela frequência Mais ainda Na sintonia Da necessidade Dos necessitados De uma maneira geral Mais ainda Estarão Captando Aquele pensamento Muitas das vezes Ainda não conscientemente Mas estão sendo Atraídos Porque matéria Atrai matéria Não direto Com as suas massas E na razão Inversa do quadrado Das existências Que os separam Anotaram isso Nem precisa anotar Nem precisa É uma verdade Para nós Apsiomática Fica por isso Matéria Atrai matéria É isso E mais do que ainda Mais do que isso Nós precisamos Nos conscientizar De uma lei Extraordinária É uma lei física É um princípio Filosófico E é um princípio Também espírita A todo efeito Come responde Uma causa Quando a nossa causa Gerada É de bem Pensamento no bem A gente produzirá Efeito Também Virar potencializado Muito mais Esse bem Nós criamos Em torno de nós Um campo de força No nosso pensamento E quem estiver Nesse campo de força Insemido Faz retornar A nós Essa potencialidade É Isso é mística Não tem nada De mística Nem de dogmática Isso é ciência pura É o que os espíritos Na verdade Nos dizem Oceano A céu Agora mesmo A gente usou A razão Dizendo o que A gente era Agora O que a gente é capaz De produzir Em torno De nós Portanto Vamos utilizar Buscar Como diz a licenciadora Buscar Conhecendo Aquela potencialidade Que nós temos Vamos encerrar Com o próprio Chico Eu estou fazendo Homenagem A nossa A Helena Que é a nossa Querida amiga Tem uma Uma missãozinha Que o próprio Chico Não é Ele Eu não assinava Que chama-se Superfile e necessário O nosso Evangelho Segundo Está recheado De frases De superfile e necessário Dizem Uns Queriam um emprego melhor Outros Só um emprego Uns Queriam uma refeição Mais farta Outros Apenas uma refeição Uns Queriam uma vida Mais ameaça Outros Queriam apenas viver Uns queriam paz Mais esclarecidos Outros Apenas Periam paz Uns queriam ter olhos claros Outros Apenas enxergar Uns queriam ter voz bonita Outros Apenas falar Uns queriam silêncio Outros queriam ouvir Uns queriam sapato novo Outros Apenas ter pés Uns queriam o carro Outros Queriam andar Uns queriam o superfluo Outros Apenas o necessário Paz a todos nós Senhor Jesus Mais uma vez Que buscamos Em coração Seja conosco Mestre Em todos os momentos De nossa vida Principalmente Naqueles Que a decisão E muitas vezes A desesperança Assola Os nossos Cinco sentidos Senhor Jesus Que possamos acender Assim Dentro de nosso ser A chama Da esperança Da renovação E do amor Mestre amado Alimenta A nossa fé Ser conosco Nos dias de alegria Mas também Nesses dias De indecisão Não paramos A caminhada Mas Incentivamos O Senhor A caminhar Na vida do bem E do amor Ser conosco Mestre Nos trabalhos diários Da doutrina Nos trabalhos Da casa Nos trabalhos Na sociedade Enfim Mestre Que possamos Adiar A nossa Conduta A mensagem Divina Do Mestre No trabalho E no amor Ser conosco Mestre Hoje Agora E no amor A mensagem Do Mestre Do Mestre Legenda Adriana Zanotto